Olá, olá pessoal de casa. Eu estou aqui com o presidente da AGEAB, Luiz Estival, que vai explicar para quem está interessado em conseguir um dos 496 apartamentos que serão construídos na região sudoeste de Goiânia, qual o procedimento que deve adotar a partir de agora. Olá, presidente. Essas inscrições começaram hoje. A pessoa que se interessar, ela tem que procurar a AGEAB, levando quais documentações? As inscrições iniciaram hoje e vai até dia 25 agora de setembro. A gente pede que todas as pessoas procurem informações na sede da AGEAB ou no site nosso, que é www.ageab.gov.br. E que os candidatos, os beneficiários, façam sua inscrição pela internet e também lá no local, que fica de frente o Terminal Cruzeiro do Sul, onde vai ter um correspondente da Caixa lá também atendendo. E automaticamente fez a inscrição, já apresenta toda a documentação que comprove aqueles dados escritos. Então, são 496 apartamentos que vão ser construídos, né? São apartamentos de 46 metros quadrados, que fazem parte do Goiás. Goiás, na frente, habitação, dentro desse pacote de obras que foi lançado pelo governador Marconi, pelo vice-governador, são a construção de 30 mil unidades em todo o estado de Goiás. E nós pedimos que as pessoas têm que comprovar renda, né? Que vai variar de 400 reais até 2.600 reais. Tem que morar, comprovar vínculo há mais de três anos, não só com o Goiânia, mas na rede metropolitana. E que não tem nenhuma restrição cadastral na Receita Federal, no Serasa ou no Bacen. E também não foi essa pessoa, esse candidato, ele nunca recebeu nenhum benefício social anteriormente. Se ele já recebeu um benefício ou há um financiamento, automaticamente ele já está desclassificado. Agora, a gente sabe que teve já outro sorteio, que as pessoas já foram selecionadas no residencial Nelson Mandela. Como é que está essa situação? Essas pessoas já devem se mudar quando para lá? A previsão é que essas famílias já mudam no começo de outubro agora. Então, aqueles procedimentos que foram feitos. Primeiro o sorteio, depois foi feito o sorteio dos endereços, o Zaca, as famílias sabem onde vão morar nos apartamentos e agora está sendo feito o processo de vistoria. Ou seja, as famílias vão visitar o apartamento dela, vai checar se está tudo ok. E a posterior passo agora, a próxima etapa é a entrega das chaves, que está prevista agora para o começo de outubro. Tá certo então, agradeço o senhor pela entrevista, tudo de bom. Eu volto com vocês aí no estúdio. Lembrando então, para quem se interessar em concorrer a um desses 496 apartamentos, que ainda serão construídos ali na região sudoeste de Goiânia, tem até o dia 25 para poder fazer a inscrição.